Essa próxima música, ela surgiu a partir de uma conversa com uma pessoa muito querida que estava se lamentando muito por um pequeno erro que havia cometido no trabalho, sendo que essa é uma pessoa extraordinária, uma pessoa fenomenal, que sem pestanejar eu falei, olha, por causa de um tiro que saiu pela culatra, mas são tantas coisas maravilhosas que você faz, são 10 tiros certeiros que você dá na vida, que você faz um trabalho na sua vida, e por causa de um que saiu pela culatra, e é isso, depois dessa conversa, surgiu a música chamada 10 tiros. Meu bem, contemplar o céu, degustar o mel, é viver. Não se sinta mal, não há manual, que esclareça os mapas, as cartas, as farpas, o fim. Feliz, mesmo sem o dor, de tocar pistão, qual trofaz? Feliz, mesmo sem o dor, de tocar pistão, qual trofaz? Feliz, mesmo sem o dor, de tocar pistão, qual trofaz? de frissões, destilar batons, mostrar mais, deixa acomodar, ao desabrochar, ruídosas marcas gravadas, veladas ou não, convém, abre um burpão, desfila sem som, dois pra cá, e só pra lembrar, posso até ficar, que não vale a vida inteira, sou. Só por causa de um tiro que saiu pela culatra, foram uns dez tiros, um tiro que saiu pela culatra, foram uns dez tiros, um tiro que saiu pela culatra, foram uns dez tiros. Música 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 Música